Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero trazer uma discussão aqui sobre a questão do ensino médio, mais especificamente sobre o conceito do notório saber. A medida provisória 746 de 2016, eu já venho discutindo isso há algum tempo, seja aqui em formato de vídeo, seja no meu site em formato de textos publicados aí pela Gazeta Vale Paraibana, mas eu já venho discutindo alguns pontos e eu quero chamar atenção especificamente sobre essa questão do notório saber. Essa medida provisória, ela acrescentou no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o item 4 que diz assim, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender no dispositivo do inciso 5 do caput do artigo 36. O que isso significa? Que seria a contratação de professores para o ensino técnico que tivesse então essa questão do notório saber. Isso abre um precedente para que outros profissionais possam ministrar aulas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, filosofia e por aí vai. Bom, a questão é o seguinte, eu já venho discutindo há algum tempo a necessidade de que todos os profissionais da educação, especificamente os que trabalham em sala de aula, isto é, todos os professores, eles têm a necessidade de ter uma formação na área pedagógica. Não é porque o cara sabe o conteúdo que significa que ele sabe ensinar. Não é porque eu tenho conhecimento sobre um conteúdo, sobre uma área específica, que significa que eu sei ensinar. Não é porque eu sou um bom cientista, que significa que eu saiba ensinar. Não é porque eu sou um bom palestrante, que significa que eu saiba ensinar. Então, instruir é uma etapa dentro do processo de educação. É uma etapa dentro do processo maior que é ensinar. Essa etapa, então, o que é principal dentro dela é a questão da didática. Cada etapa da escolarização, ela tem uma necessidade própria, ela tem uma característica própria, seja na educação infantil, no ensino fundamental 1, fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, ensino regular ou a EJA, o ensino técnico, enfim. Então, cada etapa da escolarização, cada modalidade da escolarização, ela tem a sua característica básica, ela tem as suas necessidades básicas que devem ser discutidas. E nem sempre o cara que domina o conteúdo significa que necessariamente ele vai ser um bom professor. Aliás, quantas reclamações eu não leio aqui no meu canal, no site, conversando com colegas, enfim. Mas quantas reclamações eu não vejo, eu não escuto ou não leio de pessoas reclamando que o professor XYZ não sabe explicar um conteúdo, não sabe ensinar, não sabe trabalhar com estratégias diferentes, não sabe avaliar, não sabe como fazer uma prova, não sabe como aplicar um trabalho, não sabe como fazer um debate, não sabe como utilizar diferentes instrumentos de avaliação, não sabe como utilizar diferentes linguagens na sua sala, não sabe trabalhar com diferentes conteúdos a partir de diferentes mídias. Então, esses professores, essa reclamação que eu escuto, ela tem muito fundamento. A nossa formação, enquanto professor especialista, ela é muito vaga dentro das concepções pedagógicas. Um professor formado em filosofia, sociologia, geografia, como foi o meu caso, é a nossa carga de fundamentação teórica na área da didática, ela é muito pequena. Para você ter uma ideia, isso eu estou falando nas faculdades particulares, as faculdades que formam a maior parte da mão de obra no Brasil, tá? Não estou falando da realidade da escola pública, que aí é período integral, semi-integral, cinco, seis anos e por aí vai. Estou falando da formação básica tradicional do professor aqui no Brasil, do professor especialista. A formação desse especialista, ele tem a disciplina de didática, mas quem aplica essa disciplina de didática? É um professor da área da pedagogia? É um professor que tem conhecimento sobre sala de aula? Ou é um professor que vai pegar o básico, dois, três livros, aplicar com os seus alunos, de uma forma, sei lá, e aí está lá, cumpriu a grade horária, o professor teve a disciplina de didática? Eu fui conhecer melhor as questões da pedagogia, depois que eu fiz pedagogia, e lecionando no curso de pedagogia, e fazendo essa relação entre teoria e prática, e eu tenho que estudar muito até hoje, tá? Não significa que a minha formação na faculdade me trouxe tudo aquilo que eu conheço hoje. Não, eu preciso ir em busca. Mas essa formação inicial que eu tive na área da pedagogia, ela me abriu as portas. E é isso que deve ser feito. Seja com um professor especialista do Fundamental 2, médio, superior, técnico, qualquer área que seja, a gente precisa brigar, a gente precisa lutar para que os nossos professores tenham o básico da formação pedagógica, principalmente no que se refere à didática. A didática, diferente do que muita gente diz, a didática é um ramo dentro da pedagogia que estuda as relações que existem entre as concepções teóricas, metodológicas, os conteúdos e a sua aplicação, ou seja, a metodologia. E é justamente aí que entra a psicologia da educação, a filosofia da educação, como que eu vou utilizar os conteúdos para desenvolver diferentes saberes, competências e habilidades, ou inteligências múltiplas que seja, mas enfim. E como que eu vou avaliar o meu aluno? Então a questão da didática é muito ampla para eu resumir aqui rapidamente, ou para resumir rapidamente num curso de formação inicial em que junta tudo, todas as especificidades da didática, junta tudo num curso ali de formação do professor e ele acaba cumprindo tabela, ele acaba tendo ali a... Isso eu estou falando para quem é licenciado. Imagina no caso das formações específicas, como um engenheiro, um advogado, um arquiteto. O senador Cristóvão Buarque, ele deu algumas declarações, tem até vídeo dele, tem texto dele, tem a mídia social dele, falando que tem muito engenheiro aposentado que poderia dar aula de matemática. Eu não sou contra, o engenheiro pode dar aula de matemática, desde que ele tenha formação pedagógica. E isso não é bem explícito, isso não é claro nessa medida provisória, e ela abre precedente para que essa profissão de professor seja um bico. E é isso que está acontecendo. Como a gente está vivendo um período de crise, altos níveis de desemprego e tudo mais, então qualquer um que vê uma oportunidade de dar umas aulinhas, seja na escola regular, seja no ensino técnico, seja na faculdade, como a gente acaba tendo a oportunidade de ter umas aulinhas, então a gente vai e despeja lá o conteúdo, avalia de qualquer forma, do jeito que nós aprendemos, e nós aprendemos de uma maneira completamente tradicional, nós somos de outra geração, dentro de outras concepções pedagógicas, se você quiser entender um pouco mais sobre concepção pedagógica, tem uma playlist aí só falando de concepção pedagógica, divirta-se à vontade para estudar sobre isso, mas o que a gente precisa trazer à discussão é justamente sobre a necessidade de que esses profissionais que vão ser contratados para entrar na escola, ou inclusive os que já estão, nós precisamos ter uma carga maior de estudos na área da didática para melhorar a qualidade do ensino no Brasil, que vamos ser honestos, vamos conversar, ela está muito ruim. Então, essa discussão que nós estamos trazendo aqui, ela tem como objetivo despertar um pouco o seu interesse para essa discussão específica que transforma a profissão de professor num bico, e com a ajuda, inclusive, do próprio senador Cristóvão Buarque, que está lá falando que qualquer um pode ser professor. Essa é uma concepção de comênios, isso lá em meados do século XVI, XVII, em que bastava você ensinar o cara a ler e escrever para ele pegar o livro didático e escrever na lousa e todo mundo copiar, ponto. Isso era da aula. E muita gente acha que isso é da aula hoje. Não é porque o cara dá uma boa palestra, não é porque o cara coloca lá o texto na lousa e explica o conteúdo, que significa que o seu aluno está entendendo. Isso tem que ser muito bem discutido para que a gente não precarize mais ainda a situação de trabalho do professor. Agora, só jogando um pouco de água no seu café. Eu tenho um notório saber sobre legislação. Isso significa que eu posso trabalhar como advogado? Eu tenho um notório saber sobre construção civil. Eu posso assinar uma obra como engenheiro? Eu assisti o Dr. House, o Plantão Médico, o Grey's Anatomy, Scrooge, eu posso ser médico então? Então assim, parceiro, vamos discutir mais sobre isso. Profissão de professor é profissão. Exige estudo, exige método, exige técnica, exige formação inicial, formação continuada. Profissão de professor não é bico, ok? Pense nisso. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Então escreva aí nos comentários o que você acha dessa discussão, quais são os problemas que a gente encontra em sala de aula. Mas assim, os problemas eu sei que são muitos, mas especificamente falando sobre essa questão da didática, sobre essa questão da formação do professor, seja do ensino regular, da educação básica, ou do ensino superior, ou do ensino técnico. O que a gente observa por aí enquanto esses professores, esses colegas que estão em sala de aula, não generalizando, não é isso que eu quero dizer, mas sim, é uma parcela muito grande, que não tem essa formação na área pedagógica, que não tem, não precisa ser pedagogo, não é isso que eu estou falando, mas que tenha essa formação na área da didática. Eu quero saber a sua opinião, escreva aí nos comentários, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos, um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal, navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia, e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui, e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.